11 horas e 35 minutos depois dessa emoção toda que passou, acalmou aqui os corações, o Valdir vai trazer o recado pra gente agora. Fala Valdir do Hipermeno! E agora na sua tela, é hora de ver mais um cliente que já aprovou o Hipermeno. Hipermeno não é remédio, não está à venda em farmácias, é o melhor ômega 3 do mundo. Veja o que ele fez pela dona Dulcirene. Dona Dulcirene, como é que a senhora está depois de tomar o Hipermeno por 4 anos? Eu estou muito bem, graças a Deus. Tudo de boa. Agora me conta uma coisa, dona Dulcirene, o que é que a senhora não fazia antes de tomar o Hipermeno? Mas quando que eu fazia isso, ó, ó, eu me abaixo, ó, ó, eu não sinto, eu me sento no chão, ó, 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 é que coisa maravilhosa. Tinha de chamar o guicho pra me levantar se eu sentasse no chão, agora não, graças a Deus. Viu aí? O Hipermeno levanta quem está quebrado! Compre ele agora, é ômega 3 verdadeiro e está em promoção. Um frasco custa R$ 70,00, mas levando dois, você paga só R$ 100,00. Promoção para os dez primeiros que ligarem. 9-9400-0058. 9-9400-0058. É o novo telefone do Hipermeno. E a loja fica na Floriano Peixoto 215, no centro de Manaus. Olha, já avisei, pessoal da técnica, gente, a gaiatice. Olha, é muita gaiatice. Vou te falar, viu? Tá bom, vamos jogar no chão aqui, hein? Olha, pessoal da técnica, tá bom, meu pessoal, ainda tá naquela ansiedade da Edneia. Lá do Jorge Teixeira, que tem essa ideia do segredo do cofre, porque o segredo do cofre é uma ansiedade pra todo mundo aqui. Bora recuperar, pessoal, bora, recupera a presença de espírito. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Pessoal da técnica, faz cotinha pra poder comprar os dois Hipermeno por 100 reais, tá? Pessoal que se negra a fia também de brincar nessa cota. Vamos lá, gente. Vamos lá trazer a notícia séria pra você que tem do outro lado. A gente brinca um pouquinho, mas traz as informações pro fim de semana que causam preocupação. E principalmente, principalmente, a gente vai trazer pra você mais notícias tristes de trânsito. Fim de semana marcado por uma série de atropelamentos. Pelo menos dois gravíssimos. Um idoso foi atropelado na madrugada de domingo, enquanto aguardava a esposa dele voltar do trabalho. E o motorista que causou o acidente estava completamente embriagado e teria cochilado ao volante. E mais, no outro caso, duas crianças foram atropeladas ao atravessar uma rua no Japim. Vamos ver. O acidente aconteceu por volta das quatro horas da manhã deste domingo, na avenida de Jauma Batista. Um senhor, identificado como Los Santo Coronel, de 58 anos, foi atropelado e morreu no local. Segundo informações da polícia, o motorista estava embriagado e teria dormido ao volante. A vítima estava sentada nesse local aqui. Ele esperava sua esposa voltar do trabalho, quando um carro em alta velocidade veio e o atropelou. Ele acabou sendo arremessado contra aquela parede e morreu na hora. Não foi a primeira fatalidade. Já teve outras aqui. E vários acidentes acontecem e ninguém faz nada, entendeu? Eu acho que é um desrespeito a um ser humano. Uma pessoa idosa estava na calçada e se atropelada. O motorista, identificado como Daniel Felipe Dias, de 33 anos, foi preso e encaminhado ao 12º Distrito de Polícia. Conduzimos o condutor ao DETRAN para fazer o teste de ocolemia no que constatou 058. É um nível bem elevado de álcool no sangue, né? Então, lavramos o flagrante por homicídio culposo no 12º DIP e ele está lá aguardando a justiça. Esse morador da área que não quis se identificar, viu o exato momento do acidente e correu para tentar socorrer a vítima. Chamei os pessoal lá de casa, tudinho, que é amigo nosso, né? Aí todo mundo queria bater nele. Ele estava bêbado, ele falou, ah, que eu fui atender o celular e eu cochilei. Aí foi na hora que eu cheguei aqui, já estava em óbito, já. A porrada que ele pegou, que ele estava sentado ali. De janeiro deste ano até o momento, cerca de um poste foi coligido por veículos por dia em Manaus. Acidente estes causados por motoristas imprudentes. Segundo informações dos moradores da área, acidentes como esse são frequentes. Outro atropelamento que chamou a atenção nesse final de semana aconteceu na Bola da Suframa, na zona sul de Manaus. As imagens são fortes. É possível ver o exato momento em que duas crianças são atropeladas. Um menino de 3 anos e uma menina de 13. O motorista saiu do veículo e prestou socorro às crianças no local. Os dois foram hospitalizados e não correm risco de morte. Nossa senhora. Gente, olha só. Eu vou dizer uma coisa para você que tem outra ideia. Obviamente que nós não podemos comparar um condutor de um veículo com pessoas que estão na rua cometendo crimes sem pensar nas consequências. O condutor do veículo infelizmente assume a responsabilidade dos seus atos. Quando, e principalmente nesses casos de homicídio, de morte, como aconteceu, o caso dele ter bebido, no primeiro caso, esse caso que você está acompanhando as imagens agora aí desse rapaz de 30 e poucos anos. Ele assumiu a responsabilidade dos atos e ele é enquadrado no Código de Trânsito Brasileiro como homicídio doloso. Ele vai responder por homicídio doloso. Isso é entendimento do STF. Já está pacificado isso aí, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai ser responsabilizado por homicídio doloso. O homicídio doloso é aquele que você tem a intenção de matar. Sabe por que ele é responsabilizado desse jeito? Porque no Código de Trânsito Brasileiro prevê a figura do homicídio culposo. Tem todo um tratamento, no caso de homicídios cometidos, no nosso trânsito. Então, no Código de Trânsito Brasileiro, o Código Nacional de Trânsito, ele prevê a figura do homicídio culposo. Só que o STF entendeu que uma pessoa que bebe e vai conduzir o seu carro, ele quer matar alguém. Porque é óbvio que vai acontecer o pior. Poucas vezes nós vemos gente que está conduzindo o seu carro bêbado e que não acaba numa tragédia. Poucas vezes. E outro caso que eu quero aqui chamar a atenção. Nosso Estado, creio eu que é de responsabilidade ali, quem coloca o poste é a Manaus Energia, não é isso? A Amazonas Energia que coloca o poste e quem fica responsável por colocar as lâmpadas é a Manaus Luz, não é isso? A Amazonas Energia precisa entrar com ações contra essas pessoas que saem destruindo postes por aí. Porque obviamente ele já vai responder ao processo criminal por ter matado uma pessoa. Isso aí é fato, não tem pra onde correr. Isso é decidido já, já é pacífico, não tem mais pra onde correr. Vai pra júri popular. Agora deixa eu dizer uma coisa pra você, ele precisa também pagar com o bolso, essa dor. Porque ele está destruindo o patrimônio público. A gente está falando aqui de um poste colocado por uma empresa que tem, que paga esse poste. O poste desse é caríssimo. Então ele precisa pagar. E um outro caso que a gente precisa chamar a atenção aqui mais uma vez, é esse cuidado na hora de atravessar com as crianças. Procurar uma faixa. Vai demorar, ninguém para, não interessa. Pelo menos está ali, seguro, tem uma chance de atravessar com segurança. Porque você atravessar a rua, você está vendo ali nas imagens, deixa a tela pra mim, só pra eu acompanhar ali. São quatro, as duas crianças, uma de três e uma de treze. Não é isso? E ainda tem uma pessoa que está com uma criança na mão, no braço. Uma adolescente. Olha só, gente, que tragédia. Que tragédia. Que tragédia. E a outra ficou na calçada vendo aquele desespero todo. Então é muito importante que se tenha esse cuidado, que se tenha essa cautela. Nós trouxemos na semana passada, na semana retrasada, o caso de uma babá que saiu com uma criança de sete anos da creche. E o menino largou a mão dela e foi atropelado. A gente está colocando essas imagens aqui. E é muito importante que a gente traga isso aqui pra você, que é pra você ver a gravidade da situação. E tomar cuidado. Uma criança não tem que andar com outra criança. E uma menina de treze anos não tem o reflexo, não tem a sabedoria de saber parar. Ela vai querer entrar e vai achar que dá tempo. E não deu tempo. Você está vendo as imagens aí? Ainda bem que as crianças estão fora, não estão correndo risco de morrer. E estão recebendo atendimento e não correm risco de morrer. Mas o pior podia ter acontecido? Podia ter acontecido. Nós estamos falando de trânsito. E o trânsito no Brasil mata mais que em qualquer lugar no mundo. Então a gente precisa ter esses cuidados. Vamos embora aqui voltar e trazer informações pra vocês de polícia? Solta essa sirene, Ricardo. Solta a sirene que o idoso foi encontrado morto dentro da própria casa, na zona leste da capital. Dessa vez aqui a vítima foi assassinada a facadas e também apresentava ferimento de marreta no crânio. Olha só que brutalidade. O repórter Valdir Adriano traz os detalhes à tela. Valdir. Pois é, Márcia. Esse crime aconteceu ontem pela parte da manhã, por volta das 11 horas, aqui na rua Tancredo Neves, na casa onde a vítima morava. Ele foi encontrado, o corpo dele, pela companheira, que chegou em casa e se deparou com aquela cena. Segundo informações de policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima apresentava várias perfurações por arma branca na região do pescoço e também do flanco. Além disso, também apresentava marcas, possivelmente de marretadas, na região da cabeça. Inclusive essa marreta também foi colhida pela polícia civil para ajudar nas investigações. Essa morte desse homem causou uma grande comoção aqui na comunidade. Inclusive os próprios comunitários disseram que ele era uma pessoa bastante querida aqui na região. Ninguém esperava dele, não. Era um homem que nunca brigou com ninguém, né? Ninguém tinha raiva dele fazer uma coisa dessa com ele. O Criu era uma pessoa boa, mexia com ninguém. Mexia com ninguém, não. Era uma pessoa boa. Não tinha raiva de ninguém, nunca teve inimizade com ninguém. O corpo da vítima foi encaminhado até o Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse caso. Por enquanto, não há pistas de quem possa ter cometido esse crime aqui dentro da casa onde essa vítima morava. Sabe-se até agora, segundo informações de moradores, é que ele costumeiramente sempre era assaltado aqui nessa casa. Quando ele saía, criminosos invadiam a casa para roubar pertences. Acredita-se que esse crime tenha sido um latrocínio. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Minha gente, obrigada, Valdir Adriano. Minha gente, olha só que situação. Eu não sei se o Valdir está, se alguém tem contato do Valdir. A casa estava com sinais de arrombamento, produção? A casa estava com sinais de arrombamento? Se a casa não estava com sinais de arrombamento, a probabilidade dele ter colocado o algóis dele para dentro é muito grande. Porque se a gente está vendo aí que pelo menos a porta da frente não tinha sinais de arrombamento. Então, provavelmente, a polícia já segue aí uma linha de suspeita de que a pessoa que entrou e que o matou pode ser um conhecido. Pode ser um conhecido, né? Porque não tinha sinais de arrombamento na casa, ele botou a pessoa para dentro da casa. De repente era um amigo, alguém que estava ali conversando. Não sei se ele consumia bebida alcoólica. Ou ainda, se a pessoa estava dentro da casa, se a casa dele era de fácil abertura, né? Se era fácil entrar na casa dele. Porque, segundo relatos dos vizinhos, ele constantemente era assaltado. Então, era um idoso de 75 anos que foi morto a facadas. E esse crime é um crime que normalmente leva a dar a entender que tem ali um sentimento, né? Ou um sentimento de raiva, de vingança. Ou, de repente, uma conduta realmente de alguém que entrou na casa, pode ser um usuário de drogas, entrou na casa desarmado, pegou a faca da casa e acabou matando o idoso. A polícia, num primeiro momento, está tratando do caso como um latrocínio, mas está verificando se tem algum objeto que desapareceu, ou um celular, ou um televisor, alguma coisa assim para poder seguir a linha de investigação como um latrocínio. Por quê? Porque pode ter sido alguém que entrou numa discussão de raiva, a intenção não era roubar e acabou matando o idoso, né? Então, a gente está vendo aí essa situação toda e a gente espera que a delegacia realmente, que é a delegacia de roubos e furtos, num primeiro momento que trata do latrocínio, para lidar com o latrocínio. Senão, vai lidar com o caso como homicídio, mas isso tudo vai depender da polícia identificar se houve realmente falha, se houve realmente um roubo ou se não houve. Olha, são 11 horas e 49 minutos. O Brasil viveu uma situação muito problemática no mês de abril, no mês de maio, início aí do mês de junho, que foi a questão da paralisação dos caminhoneiros em decorrência do aumento do preço do óleo e o diesel. Lembrando para você que está aí do outro lado que foram 12 aumentos nesse ano de 2018 e o óleo e o diesel ficou insustentável, o preço do óleo e o diesel ficou insustentável para quem trabalha com transporte de bens, transporte de eletroeletrônicos, transporte de verduras, de hortifruti, tudo isso. Parece que existe aí um anúncio de que vai haver uma outra paralisação. Não se sabe ainda se essa informação foi confirmada, mas já existe aí um prelúdio, né? Os caminhoneiros estão aí assinando para isso. O que importa saber é o seguinte, com toda a paralisação que teve dos caminhoneiros, a gente viu muitas verduras e frutas nas nossas feiras com o preço aumentando por causa da escassez desses alimentos em decorrência da paralisação. Eu pergunto, será que esses preços voltaram ao que era antes? Será que os preços praticados pelos feirantes, por exemplo, voltaram a ser praticados os preços de antes dessa paralisação? O Gabriel Araújo, do nosso quadro Candiru, foi até as feiras para saber. De um jeito irreverente, com uma alegria, amenizando um pouco aí toda essa agonia que a gente passou nesse ano de 2018, ele foi às feiras para conferir se os preços são os mesmos ou se não. Vamos ver. Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. E hoje vamos tentar descobrir com a população se com a greve dos caminhoneiros os preços dos alimentos subiram ou não. Vem comigo. Um conselho para você que está assistindo aí em casa, nunca na sua vida tente pedir para namorar uma mulher de um cabra que tem uma faca dessa, não? Com certeza. Se mexer com a filha, vai ter que casar. Deu! Com a greve dos caminhoneiros aumentou os preços da carne aqui? Não, o nosso preço aqui continua estável. A gente continuamos com o mesmo preço antes da greve dos caminhoneiros. E qual é a carne que tu gosta mais? Picanha? Rapaz, a carne que eu gosto mais é um peitinho, olha. Um peitinho cozido é uma carne muito gostosa, tá? Então, eu estou aqui com o meu amigo Anderson. Anderson, me diz uma coisa, tu gosta mais de frango ou de garrafa? Mais dos dois. Com a greve dos caminhoneiros, ficou caro o frango ou não? Bom, sim, sim, afetou sim no preço dos frangos, que aumentou um pouco. A carne do charque, conhecido como jabá na nossa região, também afetou também no preço, teve um aumento. Eu estou aqui com o meu amigo, como é o nome? Francisco Vasco Cerdas. Francisco, tu gosta de verdura? Rapaz? Essa é perfeita. Então, Davi, me diz, com a greve dos caminhoneiros, nós tivemos aqui aumento dos preços dos legumes e verduras, tivemos aqui algum problema de prejuízo. Subiu o preço do valor do quilo de tomate, da cebola, da batata. Como é que é teu nome? Kakue Sakai. É o quê, rapaz? Kakue Sakai. Entendeu? Então, Kakue, com a greve dos caminhoneiros, o ovo subiu ou o ovo desceu? De cara mais engraçado? Não, aqui na região não influenciou muito não o preço do ovo, não. Eu estou aqui com o meu amigo flamenguista, só no cheirinho, né? Não dê, papai. Diz uma coisa, com a greve dos caminhoneiros, subiu o preço do cheiro verde ou desceu? É o ameiro, meu jovem, nem aumenta nem sobe, fica todo o tempo positivo. Com a greve dos caminhoneiros, a farinha subiu ou desceu o preço? Não, continua o meu preço, está em promoção ainda, 5 reais. Estava aqui com o meu amigo Jair. E aí, Jair, tu gosta de banana nica ou grande? É, papai. Com a greve dos caminhoneiros, o preço da banana subiu ou desceu? Subiu, pô. Essa época do menu ela fica cara, né? Está em falta, né? Ô, seu jovem, me diz uma coisa, o que é bom para coassar? Pra quê que é bom? O preço do peixe, ele subiu muito com a greve dos caminhoneiros, mexeu alguma coisa? A greve dos caminhoneiros não alterou quase nada. Tu prefere... Na grande ou na pequena? É, fomos à feira e verificamos que com a greve dos caminhoneiros, alguns alimentos ficaram mais caros e outros não. O fato é que já faz algum tempo que os alimentos ficam cada vez mais caros. A pergunta é, até quando vamos aguentar isso? Eu sou o Gabriel Araújo e esse foi o Candiru de hoje. Acabou. Até quando que isso pode durar? Vai durar até a gente aprender a votar. Vai durar até a gente aprender a votar com consciência, com conhecimento de causa, sabendo direitinho em quem a gente vai votar e o que aquela pessoa representa para o nosso poder legislativo, para o nosso poder executivo. A gente precisa parar de reclamar demais dos políticos, chamando todo mundo, generalizando, dizendo que todo mundo é corrupto e que ninguém presta e passar a conhecer direitinho a quem compete o quê, a quem cabe o quê e escolher o nosso candidato e votar no candidato que a gente acha que tem realmente, que a gente entende que tem realmente condições de gerenciar esse país. E não ir no oba-oba com a multidão, porque está na mídia, porque faz comentários aí que chocam, né? Comentários que chamam a atenção, vou votar nele, vou votar nesse, né? Por aí não. Não é assim que funciona. A gente tem que aprender a ter consciência. Mas o Maranhão do Brasil tem que aprender a entender política. Tem que aprender a entender o que cada um faz. E é para isso que tem sites, tanto da Câmara Federal, Câmara Estadual, Câmara Municipal, do Senado, do Congresso Nacional, do Poder Executivo Federal, Municipal, eu estou falando do Presidente, Governador e Prefeito, para poder você entender as obras de cada um. Entendendo as obras de cada um, a gente vai aprender a votar em pessoas que têm a ideologia dentro dos parâmetros que a gente busca para a gestão do nosso país, para a gestão do nosso Estado, para a gestão do nosso município. A gente tem que parar de votar no Oba-Oba e votar com consciência política. Aplausos. Hoje, a política precisa votar. Eu sou favorável à organização social e política brasileira, a nossa famosa matéria de OSPB, que foi retirada da nossa grade curricular. Por quê? Porque na época que a OSPB funcionava, tinha aí uma tendência a querer formar pessoas dentro de determinados grupos políticos. Nós hoje temos professores conscientes, professores que têm toda uma mistura, toda uma democracia que impera dentro das salas de aula, e nós precisamos ensinar para os alunos de hoje o que é educação moral e cívica, e nós precisamos entender o que é organização social e política brasileira. Os alunos precisam entender de forma isenta, sem tendência a ninguém, a votar em ninguém, a ser partidário. O professor tem que ter essa educação à partidária para ensinar para eles o que é política para que eles possam escolher no futuro. Acabar com esse negócio de ignorância. A gente não pode ter ignorância na hora de escolher os nossos gestores, não. 11 horas e 56 minutos que eu quero comer um pedaço de bolo. Posso comer um pedaço desse bolo? Não, porque esse bolo é seu. Esse aqui é o bolo da vovó Tereza. Mas se você não vier buscar 10, 5 horas atrás, pode ser que ele vá parar na barriga do povo aqui, principalmente Carlinhos, que já está aqui torcendo para ninguém acertar. Mas você sempre acerta, né, Carlinhos? E sempre vem buscar o bolo. Bolo da vovó Tereza tem em três endereços. Parque 10, Parque das Laranjeiras e também lá no Dom Pedro, tá? E esse aqui é um bolo de leite ninho. Passaram o dedo aqui? Não, brincadeira, gente. É na viagem, né? Na viagem ele vem desse jeito e ele acaba ficando um pouquinho aqui machucadinho, mas é seu. Na hora que a gente disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Eu sempre penso um novo conceito em maquiagem. Tu acredita nisso, Ivanildo? Tu acredita nisso? Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Fica bem. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado, liga pra gente, manda mensagem pro nosso WhatsApp. A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente tá aqui. A entrada é gratuita, ainda mais se fundera. Pode vir que a gente...